Eu tenho Deus que merece muito mais Que uma simples canção Não me deixa voltar atrás Com minha decisão Quero te louvar, meu grande Pai Com louvores de um cristão Senhor, eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai? Senhor, sei que os seus anjos estão aqui Andando ao meu redor A Bíblia diz que o cristão quer te seguir Nunca mais estará só Senhor, eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai? Senhor, eu quero ser seu filho amado Andar correto e ao teu lado Andar correto e ao teu lado Andar correto e ao teu lado Pretendendo te merecer Senhor, que me deu forma e ao teu lado Senhor, que me deu forma e me deu vida Olhem só que coisa linda Quem sou eu pra ter você como Pai? Senhor, que me deu forma e ao teu lado